Bom dia. Bom dia. Em 14 do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradora e da República no Maranhão, presentes os procuradores José Raimundo Leite Filho e Tainá Freire de Oliveira, compareceu o Sr. César Ramos Rocha, CPF 36375209153, devidamente acompanhado por seus advogados, Dr. Filipe Nascimento e Dr. Simone Bacalhau, a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio ou vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, e atendendo aos distâminos da Lei 12.850-2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao Sr. César Ramos Rocha, os advogados, ora presentes, são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistirem no presente ato? São. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Pretendo. O senhor, junto com o seu defensor, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual da presente colaboração? Autorizo. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850-2013? Estou ciente, doutor. O senhor, no anexo, no tocante ao anexo referente ao PAC-SMS, pretende responder as questões formuladas? Pretendo. Então vamos às questões. Explique primeiro o que se trata este anexo PAC-SMS. O contrato PAC-SMS foi um contrato celebrado pela companhia com a Petrobras em 26 de outubro de 2010 para a realização de serviços de certificação ambiental em vários países. Esse contrato, inicialmente, tinha um valor de 825 milhões de dólares e depois ele foi reduzido praticamente pela metade para 481 milhões de dólares em virtude da redução de escopo. Com relação à minha atuação nesse contrato, como é que ela se deu? O Rogério procurava o Mácio após a negociação dos valores indevidos e seus beneficiários. Ele procurava o Mácio e aí, juntamente com o Mácio, eles me apresentaram os codinomes e valores a serem destinados nesse projeto. Então, eu me lembro, e aí nos anexos eu vou poder apresentar uma planilha com valor individual para cada um desses codinomes, mas haviam codinomes tipo Tremito, Mestre, Acelerado, Drácula, Camponês e mais algum outro que vai estar detalhado na planilha. Então, ele me apresentou esses codinomes com os valores, o Mácio aprovou tais valores e o evento subsequente era a criação do programa com o Sr. Isaías Ubiraci, que ficava lá no mesmo prédio que eu. Então, eu preparava um papel com o codinome, o valor, qual era o projeto e a forma como se daria esse pagamento. Seria no Brasil ou no exterior, sem entrar em maiores detalhes nesse momento. Eu passava esse documento para o Sr. Isaías Ubiraci, esse documento vinha assinado pelo Mácio. O Sr. Isaías Ubiraci lançava lá no sistema dele e destruía, por várias vezes ele destruía o documento na minha frente. A partir da abertura desse programa, ele vinha depois, o próximo passo seria a programação financeira, com base nas informações que eu tinha do Rogério desse ou de outros programas. Eu apresentava mensalmente uma programação financeira para o Sr. Isaías Ubiraci, dizendo que eu ia precisar de numerário, quer seja no Brasil, quer seja no exterior. Isso feito no momento do pagamento. Eu aí já informava para ele, olha, eu preciso de X reais no Brasil para o codinome tal. Ou X reais, e aí era convertido no momento para dólar, para o codinome tal. Isso feito, a Lúcia e a Ângela Palmeira recebiam essa informação do Ubiraci e entravam em contato comigo. A Lúcia, quando se tratava de valores em espécie no Brasil, ela me passava, então, ela tinha lá o codinome já e o valor e a data que era para ser pago e o local. Então, ela me passava o endereço para retirada, que quando ocorria em São Paulo, era normalmente em hotéis. E quando ocorria no Rio de Janeiro, era na rua da Quitanda, número 11, sala 902, com o Sr. Ailton. Esse era o endereço usual de retiradas no Rio de Janeiro. Eu passava essas informações para o Sr. Rogério, e o Sr. Rogério é quem tinha relação com os beneficiários para que fossem lá retirar o dinheiro. Em se tratando de exterior, a Sra. Ângela entrava em contato comigo, dizendo que tinha lá um valor a ser pago e que eu precisava passar os dados bancários para ela. E isso era feito, o Rogério me passava esses dados, eu passava para ela e ela fazia esses depósitos no exterior, eu não sei de onde saíam. Hoje eu tenho essa informação, à época eu não sabia, tenho porque eu fiz esse levantamento que eu estou apresentando como anexo para a Força Tarefa. E aí eram feitos esses depósitos nas contas, ela depois só me dizia, foi feito o depósito dia tal. Da mesma forma, eu passava para o Sr. Rogério, dia tal foi depositado o valor de prisma, de quem quer que seja, e foram tantos dólares. E a partir daí, ele é quem conduzia a relação lá também, ele informava a quem de direito como é que funcionaria. Então, esse era um procedimento padrão e esse procedimento se repetiu no contrato PAC-SMS. Esse contrato é de 2010? De 2010, exatamente. Feito entre a construtora Norberto Albrecht e a Petrobras. Exato. Esses pagamentos ocorreram em que período de tempo, intervalo de tempo, você pode precisar? Eles se iniciaram aí no segundo semestre de 2010 e foram até 2000 e, eu tenho isso anotado aqui, 2012. 2012. É, até final de 2012. Certo. E eram pagamentos sempre Rio, São Paulo e exterior? Rio, São Paulo e exterior. Isso era um certo padrão. O que o senhor se recorda para estes favorecidos? Tremito, Mestre, Acelerado, Drácula, Camponês. De acordo com os levantamentos que eu fiz, nós tivemos, no caso de Tremito, nós tivemos pagamentos no Rio de Janeiro e depois todos em conta. As contas estão identificadas nos anexos e os... deixa eu ver quem mais... a grande maioria foram depósitos no exterior. Foram basicamente só Tremito e Mestre que tiveram numerários no Rio de Janeiro. O senhor se recorda ou sabe qual é a identidade de qualquer destes codinomes? Não, Tremito, Mestre, não. Tremito, Mestre, Acelerado, Drácula, Camponês. Não cheguei... porque, de fato, eu não cheguei... esses especificamente, eu não tinha relação suficiente para saber quem era o caso, como eu disse anteriormente, eu não sabia. Quem tinha contato com estes beneficiários nessa estrutura de pagamento? O Rogério e o Márcio. O Rogério e o Márcio certamente sabem quem são estes. Certamente sabem quem são essas pessoas. Só eles, né? Essas queimam a Lúcia ou a Anjo? Não, elas não sabiam os nomes também. Elas recebiam só os codinomes e os dados para fazer o pagamento. Não cabia a elas saberem quem eram os beneficiários. Pode ser que, eventualmente, tenham ficado sabendo por alguma outra forma, mas o usual não era que se soubesse quem era o beneficiário, além, no nosso caso, além de Márcio, Rogério. Fora deste modelo de pagamento, houve a intermediação feita por um tal de Ângelo? Sim, o senhor Ângelo Lauria. Especificamente nesse projeto, o Rogério entrou em contato comigo no início de 2011, mais ou menos, salvo engano, me pedindo o seguinte, ele ia pedir a uma pessoa para me procurar, uma pessoa chamada Ângelo, para que eu acertasse com ele a disponibilização de reais no Rio de Janeiro para os codinomes Tremito e Mestre. Bom, tem como dado de corroboração, nós encontramos nas pesquisas, e-mail do Rogério com a secretária dele, e ela dizendo quando o Ângelo poderia me procurar, e ele dizendo, não, diga para o Ângelo procurar o senhor César, dia tal. Esse seria um dos dados de corroboração. O outro dado de corroboração é o número do telefone do seu Ângelo, que eu me comunicava com ele, pelo celular dele. Eu posso falar o número do celular? Seria, pode. Tá. O ideal. Era Rio de Janeiro, 7737-3395. Esse era o telefone que eu me comunicava com o seu Ângelo. Os documentos de corroboração, se o senhor quer já ir mostrando para... que o senhor refere ter, que são e-mails e o telefone, que o senhor refere acerca deste contato com o Ângelo, o senhor tem aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho eles aqui. Seria e-mail de... Eu tenho eles aqui, e anexei também ao processo. O senhor quer que eu mostre assim? Se puder se referir que e-mail é esse, explicar que e-mails são esses, e-mails de quem para quem e qual a... Bom, esses e-mails aqui também... Tem um outro que eu deixei aqui, que era o que eu comentei sobre o Ângelo. Isso. Bom, aqui tem o que eu falei. A senhora Beatriz, que era a secretária do senhor Rogério, manda um e-mail para ele, perguntando... Dizendo, Ângelo, Lauria, ligou perguntando se pode entrar em contato com o César Rocha. Esse e-mail é datado do dia 7 de fevereiro de 2011. E o Rogério responde que ele poderia entrar em contato comigo após o dia 28 de fevereiro. Tem um outro fato, que foi uma questão aí de postura do Ângelo durante esses assuntos aí... Isto para intermediar pagamentos para estes dois codinomes? Para Tremito e Mestre. Então, o objetivo de que o Ângelo me procurasse era para intermediar esses pagamentos. E aí, cronologicamente, o Ângelo lhe procurou? Ele me procurou... Aonde? No meu escritório, no Rio de Janeiro, perdão, em São Paulo, à época, o meu escritório era lá no Eldorado Business Tower, foi no 32º andar, minha sala ficava no 32º andar, e a gente se reuniu numa salinha que tinha para reuniões, ficava próximo a mim, uma salinha para quatro pessoas. Ali nós conversamos e acertamos alguns procedimentos de como é que se dariam esses pagamentos para Tremito e Mestre. Seriam disponibilizados reais no Rio de Janeiro, o que foi feito, de fato. Acertamos algumas coisas do tipo... Olha, se eu te ligar dizendo, vai para Campos do Jordão esse final de semana, se a resposta fosse positiva, era sinal que na semana seguinte eu teria condições de atender o que nós havíamos combinado previamente. Isso funcionou por algum tempo, até que teve essa questão que eu ia comentar aqui. O Ângelo, então, o senhor fez... Eu estive pessoalmente com ele. Em variadas ocasiões ou... Eu estive com ele pessoalmente, eu acho que duas ou três vezes no máximo. Uma vez que ele se apresentou, depois eu estive com ele para ajustar uma outra questão de data e depois eu estive com ele uma outra vez, que aí é um fato que eu vou relatar agora, que é a sequência. E o operacionalizou, o senhor sabe, tem de ideia, quantos pagamentos o senhor operacionalizou para o Ângelo? Eu coloquei isso na planilha. Não pode só se referir à planilha aí. Isso, a planilha que está em poder do Ministério Público. Os pagamentos foram feitos via... Além do dinheiro. Com o seu Ângelo, foi o seguinte, foram disponibilizados reais lá na rua da Quitanda, no início de 2011, aí abril de 2011, tem um pagamento de um milhão de reais, que é o equivalente a 650 mil dólares aproximadamente, isso para mestre e depois tem para tremito mais dois milhões de dólares aproximadamente entre março e junho de 2011. Esses foram os pagamentos em reais, que eu coordenei com o seu Ângelo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pois não. Só refere para mestre... Ah, quer ter o nome. É, mestre e tremito. Tá. Que eram os dois que ele representava. Essas planilhas foram feitas... São planilhas de época? Não, são planilhas que eu fiz agora para fazer esse trabalho de rastreamento. Eu acessei lá as informações que também foram disponibilizadas pela empresa para força tarefa. Perfeito. E aí fiz essa compilação de dados. Até vale ressaltar uma informação que eu tinha dada ao senhor. quando se trata de depósito no exterior, nós temos aqui o valor em dólares, a data, a empresa de origem, a empresa de destino. Nesse caso específico, a empresa de origem, qual era? Você pode referir? São várias empresas. São várias. No caso dessa relação com o mestre e tremito, nós temos a Innovation, a Kleinfeld, a Trident. Essas empresas são empresas de que grupo? Essas empresas, depois eu via saber que eram empresas que tinham, eu não sei se são do grupo Aldebrecht, mas são empresas que eram utilizadas pela Aldebrecht para fazer esses pagamentos indevidos. Então você tem empresa de origem e destino. Por que então, mestre e tremito, nós começamos uma relação em reais e depois nós mudamos isso para depósitos? De uma certa feita, o seu Ângelo, quando chegou lá para fazer a retirada dos reais, ele teria comentado. Retirada aonde? No Rio de Janeiro. Lá na rua, no Rio de Janeiro, na rua da Quitanda, número 11. Teria dito, eu vim pegar o dinheiro da Aldebrecht. E isso foi comunicado a Lúcia Tavares, que entrou em contato comigo e disse, olha, eu não posso mais deixar que esse cara apareça lá, o meu, ela chamava de prestador, eu não sei qual era. O meu prestador. O prestador era aquele que entregava o dinheiro. Era aquele que entregava o dinheiro. Que, no caso, devia ser o doleiro, que ficava lá na rua da Quitanda. Ele criou um desconforto lá com o meu prestador e eu falei, tá bom, eu vou resolver. Conversei com o Rogério e o Rogério ficou de passar a mensagem para quem era a pessoa responsável pelo Ângelo, que até então eu não sabia. Bom, resultado. O Rogério me disse, algum tempo depois, o Rogério me disse, olha, não dá, você vai ter que me arrumar uma solução, porque esse cara representa duas pessoas muito importantes e eu preciso que você me arrume uma solução. Então, eu procurei... Solução para continuar a pagar. Para continuar a pagar. O comportamento dele, ao falar Aldebrecht, foi um comportamento considerado estranho. Foi um comportamento considerado estranho e eu me neguei a manter essa relação com ele por conta disso. Na verdade, eu não entendi, a reclamação era por ser em real ou tinha algum... Não, porque ele chegou num doleiro e falou, eu vim buscar o dinheiro do Aldebrecht. Então, era um... Entendi. Era uma questão de exposição. Entendi. Então, o Rogério me fez muita pressão para que eu arrumasse uma solução para isso. Eu procurei... Eu fui ao senhor Luiz Eduardo Rocha Soares... Quem é esse? Que trabalhava na área do Gilberto Silva também e ficava em São Paulo. Em São Paulo. Ficava em São Paulo, o senhor Luiz Eduardo. Ele também era do Aldebrecht, o senhor Luiz Eduardo? O senhor Luiz Eduardo era funcionário do Aldebrecht. Eu não sei até quando, mas ele, nesse período aí, eu não sei se ele já era... Eu acredito que ele fosse funcionário, porque ele ficava lá no prédio, então, não sei se ele era um terceiro que tinha uma sala lá. Mas, procurei o senhor Luiz Eduardo na sala dele e expliquei para ele a situação e disse a ele que a gente precisava dar uma solução, porque eu estava sendo pressionado pelo Rogério para que isso fosse resolvido. Bom, enfim. O Luiz Eduardo disse, olha, vamos fazer o seguinte, você me apresenta essa pessoa e eu... E eu acerto essa relação aí com ele. Isso foi feito, eu apresentei o senhor Luiz Eduardo, o senhor Ângelo ao senhor Luiz Eduardo. E, a partir daí, a relação passou a ser entre eles. De acordo com os levantamentos... O senhor apresentou os aonde? Ah, sim, perdão. Eu pulei essa parte. E data, se puder... A data, eu acredito que tenha sido aí, já... Logo depois, maio, junho de 2011, no máximo, eu fiz essa apresentação, porque foi rápido. E aí, eles já iniciaram lá a relação deles. Quando eu fiz... Então, eu... Esse foi o outro encontro que eu tive com o senhor Ângelo, que eu falei. Eu chamei o senhor Ângelo lá no escritório, apresentei ao Luiz Eduardo, lá na sala do senhor Luiz Eduardo. No mesmo edifício. E a partir... No mesmo edifício. Que o senhor trabalhava. Que eu trabalhava lá no Eldorado Business Tower. E, a partir daí, a relação passou a ser dos dois. Eles se acertaram, como é que seriam esses pagamentos e tal. O Ângelo tinha algum codinome? É, internamente lá para o Luiz Eduardo, para mim era sempre Tremito ou Mestre, tá? Mas o Luiz Eduardo só se referia a ele como meia-branca. Ao Ângelo. Ao Ângelo como meia-branca. Porque, me parece que no encontro que eles tiveram, ele estava de terno escuro e meia-brancas. Então, ele se referia ao Ângelo sempre de meia-branca. E, às vezes, me dizia, olha, meia-branca está andando, está andando. Mas, a partir daí, eu não fiquei mais acompanhando esse assunto. A relação passou a ser deles. E, pelo levantamento que eu fiz, ele passou a fazer depósitos na conta de uma empresa chamada Gevetel. No Brasil ou no exterior? No exterior. Você tem documentos dessa? Eu tenho documentos dessa conta que eu estou apresentando aí. Além da planilha, eu estou apresentando os extratos bancários que comprovam todos os depósitos. Com datas? Com datas, empresa de origem, empresa de destino. E valores respectivos. E valores respectivos. Essa empresa, Gevetel, o senhor se recorda qual era a área de atuação? Não. Se tinha algum proprietário conhecido? Depois, eu vim a saber que essa empresa pertence, na realidade, ao senhor Rodrigo Duran. Rodrigo Duran. Rodrigo Duran. Que é uma pessoa que está envolvida aí na Lava Jato. Mas, até então, eu não sabia. Que vem a ser quem, especificamente? Rodrigo Duran. Rodrigo Duran, aí é pelo que eu vi pela imprensa, eu não tinha relação, nem conhecimento para isso. Pelo que eu entendi, pela imprensa, ele operava também algumas contas e tinha algumas empresas no exterior e apoiava esse pessoal, o Luiz Eduardo, nessa relação aí. Mas, não me... Não se recorda quem seja especificamente. Não, eu cheguei a conhecê-lo. Conheceu? Eu tive contato pessoal com ele, lá no prédio também. Da Udabreche. É, eu vou relatar um episódio específico. Quando eu fui apresentado a ele. Por quem? Pelo senhor Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Isso. Então, Luiz Eduardo sabe quem é Rodrigo Duran. Sim, sim, sabe sim. Sabe quem é. E esse pagamento a GVTEL, o senhor se recorda como foi operacionalizado, foi feito algum contrato de prestação de serviço? Não, não. Não é que eu não me recorde. Eu não tinha conhecimento de como é que funcionava essa relação a partir do momento que o assunto passava para o Luiz Eduardo. Então, eu não sei se ele fazia contrato, como era... Tem casos que eu tive acesso agora nas pesquisas, que eu vou apresentar a força-tarefa, contratos da área com empresas. Inclusive, nesse caso do PAC-SMS, tem um caso. Tem um codinome específico que foi feito o contrato. Perfeito. Que é o próximo relato. Dentro desse mesmo anexo? Dentro desse mesmo anexo. Então, vamos aguardar um pouquinho para chegarmos lá. O senhor ia falar, e eu acho que lhe interrompi, sobre o Rodrigo Duran, algo da relação dele com o Luiz Eduardo. Não, eles se conheciam, tinham relação lá comercial, mas eu não sei como é que funcionava isso. Mas ele frequentava o prédio? Frequentava o prédio. Sim, o edifício Eldorado e depois o edifício Odebrecht-São Paulo. Perfeito. Fiquei com uma dúvida. Pois não. O senhor disse que o Ângelo também era conhecido por Mestre, Tremito ou Meia Branca, ele falou. Não, só para esclarecer. O Ângelo representava dois codinomes. Ele representava duas pessoas. Sim. Ele representava o Mestre e o Tremito. Isso que eu entendi. Pronto. Então, ele não era o Mestre e nem era o Tremito. Sim, ele só representava. Só representava essas duas pessoas, como se fosse um operador. Ele era o Meia Branca? É. Também conhecido. Aí, o doutor me perguntou se ele tinha algum codinome internamente. Eu disse, não. O Ângelo, eu desconheço o codinome dele aqui, ele não tem. Eu nunca fiz pagamentos tendo como beneficiário o Ângelo. Mas ele era conhecido como Meia Branca por causa da relação dele com o Luiz Eduardo. Foi o Luiz Eduardo quem... Só vai se parecer, porque nesse momento o senhor disse, não, a gente se referia a ele como Tremito, o Mestre, mas supostamente devia ser aos pagamentos. Exatamente. Está perfeito. Em relação a esse assunto, talvez para encerrar, se o senhor não tiver algo mais a dizer, há um e-mail que o senhor juntou como documento de corroboração... Perfeito. ...de Rogério Araújo, segunda-feira, 5 de setembro de 2011, às 5h29 da tarde. Endereçado ao senhor com o assunto Ângelo. Sim. E está escrito assim, já recebeu a mensagem quanto comportamento. Isso, foi o fato que eu havia relatado do comportamento dele quando ele esteve lá no doleiro para receber o dinheiro e, na realidade, o Rogério, quando passou essa mensagem aqui, já... A gente já tinha resolvido o assunto, ele já estava em contato com o Luiz Eduardo, ele só quis me tranquilizar de que ele também tinha... Alguém, então, avisou o Ângelo ou chamou a atenção dele pelo comportamento? A pessoa, vamos chamar aí de líder do Ângelo, foi comunicada que o comportamento não tinha sido adequado e foi por isso que nós tínhamos encerrado essa relação de pagar em dinheiro no Brasil. Essa era a explicação, porque provavelmente o Rogério foi cobrado por isso, porque parou de pagar e está pagando no exterior. Os pagamentos, então, na GVTL estão todos... Estão todos listados, discriminados... Com datas, valores, origem, destino, estratos, comprovando cada um desses pagamentos. Perfeito. Vamos agora ao segundo ponto que o senhor disse que seriam pagamentos via... Existiu um outro codinome lá, que era o acelerado. Esse, desde o início, o Rogério me pediu para que não fossem pagamentos no Brasil, que isso fosse colocado no exterior e que ele iria apresentar uma pessoa para conduzir esse assunto junto ao Luiz Eduardo. E, bom, ele acabou indicando o senhor Mário Miranda, aconteceu essa apresentação. Agora, eu não sei, honestamente, eu não me lembro se fui eu quem apresentei o senhor Mário Miranda ao senhor Luiz Eduardo, ou foi numa eventual ida do senhor Luiz Eduardo ao Rio de Janeiro, e o próprio Rogério promoveu esse encontro. E vale ressaltar que o Rogério não tinha contato com o Luiz Eduardo normalmente, mas pode ter sido que ele tenha me pedido e eu dito, olha, o Luiz Eduardo vai estar no Rio, porque esse senhor Mário Miranda era uma pessoa de contato do Rogério, aparentemente se conheciam, então, era um assunto mais simples, como se fosse uma pessoa do dia a dia dele, assim, digamos. Era mais simples que o caso do Ângelo, que era uma pessoa que o próprio Rogério inicialmente não conhecia, e depois eu passei a conhecer. O Rogério já conhecia. E o Mário, até onde eu sei, eles já tinham uma relação de longo tempo. Então, o Rogério me pediu que o senhor Mário Miranda recebesse, através da empresa dele, uma empresa chamada TechTrade, e foi feito, então, um contrato que eu estou anexando aqui ao meu processo, já está em poder da força tarefa. É um contrato de consultoria de serviços. É um contrato de consultoria entre a empresa Magna, entre a empresa TechTrade e a Magna Internacional. A TechTrade seria do... A TechTrade é a empresa do senhor Mário Miranda. E a Magna, uma empresa que seria uma empresa do... A questão é que eu não posso afirmar que é uma empresa do grupo Aldebrecht. Então, era uma empresa que era utilizada pelo Aldebrecht para fazer esses pagamentos. Eu não tenho aqui condições de... Você não tem documento de corroboração desse fato, não é? É, de afirmar que essa empresa é da Aldebrecht. Mas eu posso afirmar o seguinte, o contrato está aqui, tem os extratos que comprovam esses pagamentos, e esses extratos eu obtive dentro da Aldebrecht. E foram disponibilizados... São documentos de corroboração que estão aqui. São os documentos de corroboração que estão aí. Os extratos me foram disponibilizados pela Aldebrecht. São esses? São esses aqui. Aqui nós temos, além desses pagamentos da TechTrade, tem também os pagamentos da GVT, de todas as outras empresas que foram utilizadas para os pagamentos da empresa, desse contrato PAC-SMS. Esse contrato, o senhor sabe se foi todo pago? Esse contrato foi todo pago, tem aqui o valor total. Esse cronograma que está aqui no apêndice... Não necessariamente, mas aqui eu tenho as datas, pode ter diferença de dois dias, três dias. Então, temos aqui, total pago para acelerado, 24 milhões e 750 mil dólares, que deve ser o valor do contrato, ou bem próximo disso. Então, com a empresa de origem, que é a Magna em todos eles, a empresa destina a data do pagamento e o valor e o extrato como dado de corroboração. Esses dados de corroboração, salientando, todos a empresa lhe permitiu acesso? Todos eles a empresa me permitiu acesso. Eu não tinha nada disso em meu poder. Todos eles me foram colocados pela Aldebrecht. Esses extratos de pagamento da TecTrade, o senhor tem alguma observação específica que queira... Não, não, não. Eles já estão todos aqui... São autocompreensivos. São autocompreensivos. Como eu disse, eu usei até uma legenda aí, onde eu colocava a data, o valor, a empresa de origem, a empresa de destino. Eu acho que são autocompreensivos, mas eu estou totalmente à disposição da força-tarefa para apoiar em qualquer necessidade. Esses pagamentos todos foram feitos no exterior, não foi nada feito? Dessa empresa, todos foram feitos no exterior, todos eles, através desse contrato da Magna com a empresa do senhor Mário Miranda. Mas o contrato foi feito no Brasil? E os pagamentos foram feitos no exterior. O senhor fala de e-mails, teria e-mails que relatam esses pagamentos também para o Mário Miranda, para referentes ao contrato? Não, não especificamente sobre esses, mas outros codinomes, o que eu estou anexando como prova de corroboração. Além da planilha e dos extratos, alguns e-mails, como eu relatei anteriormente, a minha relação com a Ângela, por exemplo, que era por e-mail. Então, eu estou anexando aqui e-mails onde eu apresentava à Ângela o codinome e os dados bancários. Então, ela me pedia as informações e eu mandava. Camponês, que é um dos codinomes aí do PAC-SMS, Camponês, eu passava para ela os dados e ela providenciava os pagamentos. Então, eu anexei alguns e-mails com dados de outros codinomes, inclusive, que vão estar como dado de corroboração em eventual outro anexo. Mas isso aqui foi para exemplificar e para provar que eu, de fato, passava essa informação para a Ângela e, a partir da minha informação, ela fazia. E um exemplo de quando ela me confirmava. 18 de outubro, Camponês, 510. Aí, se eu for ali, vai ter um pagamentozinho. 28 de outubro, Camponês, novo endereço. Então, isso quer dizer que houve mudança de endereço no meio e eram contas diferentes. Então, esses dados de corroboração são exatamente para comprovar que eu falava com a Ângela, ela me pedia a informação da conta, para a gente fechar todo o circuito. Eu mandava a conta para ela, fazia o depósito, me retornava dizendo quando foi feito, quanto foi o valor, e, a partir daí, eu informava para o Rogério e ele é quem fazia. O senhor teve contato pessoal com o Mário Miranda também, não foi? O Mário Miranda, eu cheguei, por isso que eu disse ao senhor que eu fiquei em dúvida se ele esteve no escritório ou se foi no Rio de Janeiro, essa conversa, honestamente, não me lembro, porque em 2011, algumas coisas ainda faltam na cabeça. Mas eu conheci o senhor Mário Miranda, eu estive com ele em duas oportunidades e acredito até que tenha sido nesse caso aí. Não posso afirmar, mas eu posso dizer que o senhor Mário era uma pessoa da relação do senhor Rogério. O senhor Rogério Araújo tem condições de, inclusive, confirmar essa questão de que ele me pediu... Junto ao Mário, o senhor nunca soube quem seria o beneficiário específico desses pagamentos via Tec Trade Magna. Não, não, nunca soube. E nem depois. Só o Codinômio. Só o Codinômio, eu sabia que estava atrelado ao Mário Miranda, mas eu não sei se o beneficiário era o Mário Miranda ou se ele ia repassar para alguém, assim como... Acelerado, o senhor mencionou. Ah, perdão. Acelerado. Que era ligado ao Mário Miranda, assim como Tremita e Mestre que eram ligados ao Ângelo, eu sei que o Ângelo tinha um líder, mas que eu não sei quem era e que esse líder do Ângelo também tinha outras pessoas. Então, como é que funcionava esse organograma deles, eu honestamente não posso afirmar. Se eu falar alguma coisa vai ser por informação de imprensa e eu acho que não ia ver. O senhor junta extrato, anexos de corroboração referentes a extratos que o senhor disse que teve acesso e que mencionam pagamentos nesse contrato PAC, que é a Ferrari, Drácula, Camponês, Tremito, Acelerado, Mestre, todos esses Codinômios, o senhor se recorda e confirma que foram pagos... Todos esses Codinômios foram pagos ou em reais no Brasil ou foram pagos via contas bancárias no exterior. Caso específico de Ferrari. Ferrari foram 1 milhão e 200 mil dólares. Então, tem aí os valores em dólar e o valor em real, porque essa planilha do PAC-CMS está toda em dólar. Então, quando tinha coisa em real, eu sempre coloco a informação. Então, tem o valor em reais, a data que foi paga, a Ferrari, por exemplo, 10 de agosto de 2010, foram pagos 300 mil reais. Depois, tem mais 583 mil dólares em 9, 17 e 24 de setembro em São Paulo, e assim sucessivamente. E Drácula tem aí o valor de 1 milhão de reais, que é equivalente a 591 mil 999 dólares, em 17, 23 e 24 de setembro em São Paulo. Quando se trata de pagamento em reais, a gente vai ter aí... Essas datas, elas estavam disponíveis no sistema da empresa, por isso eu coloquei essas datas aí. E aí o procedimento era aquele, se foi em São Paulo, eram entregas em hotéis, se foi no Rio de Janeiro, foram naquela rua da Quitanda. Relativamente ao PAC-CMS, esses pagamentos, o senhor sabe que títulos eles eram feitos, se era uma contrapartida por ganho de licitação, por concorrência desleal, por vantagem em superfaturamento? O senhor sabe especificamente qual a razão desses pagamentos? Por que eles eram feitos, vinculados a este contrato? Vamos lá. Não só com relação ao PAC-CMS, como com relação a todos os contratos, todos os outros contratos que serão relatados, eu não posso afirmar em nenhum deles que eu sabia quais eram de fato as contrapartidas. Quem conhece de fato essas contrapartidas são o próprio Rogério e o Mácio, que negociavam, se era doação... Era da alçada dos... O Mácio era o líder empresarial? O Mácio era o líder empresarial, o Rogério era ligado a ele e eu também era ligado ao Mácio. Essa alçada era dos... Essa alçada era deles, era com eles, porque eles acertaram isso. Não sei se foi o Rogério, acredito que tenha sido o Rogério e o Mácio, no caso desse contrato do PAC-CMS, acredito que tenham sido os dois, que era um volume muito alto. Nós falamos aí de 65 milhões de dólares pagos nesse contrato, como propina. Então, dizer ao senhor que foi caixa 2 ou que foi propina, não dá para eu separar isso, porque eu não sei dizer qual era a contrapartida. Se era uma doação de campanha, se era realmente uma propina pelo valor do contrato, pela assinatura do contrato. O senhor tem alguma consideração final? Pois não. Sobre o acelerado, o senhor disse que não sabe quem é, mas eu queria saber se o senhor sabe quem sabe, quem pode saber quem é, declinar os nomes. A mesma pergunta que foi feita... Todas essas pessoas que eu estou colocando esses codinomes aqui, quem sabe o nome, Rogério Araújo e Mácio Faria. Alguns codinomes eu vinha saber depois. Como eu disse no início, eu não competia a mim, e nem por curiosidade. Eu não tinha sequer a curiosidade de saber quem era o beneficiário disso. Não ia mudar a minha vida saber quem era que estava recebendo propina num contrato desse. Então, eu não perguntava e ele também não falava, o Rogério nem o Mácio. Alguns eu fiquei sabendo depois, alguns até fiquei sabendo na prisão. Mas por curiosidade. Então, esses especificamente do PAC-SMS, eu não conhecia na época, não sabia quem era. E qualquer coisa que eu diga aqui pode ser, leviando da minha parte... Sempre que o senhor souber um codinome, eu lhe peço que identifique pelo nome. Sempre que o senhor souber a identidade de um deles. Mesmo que eu venha... Ainda que tenha sido por ouvir dizer. Mesmo que tenha sido por ouvir dizer. Ainda que tenha sido por ouvir dizer. E informe por quem o senhor soube isto. Perfeito. Isso será feito sempre que eu... Eu não tenho pergunta. Pode. Pois não. Em relação a esse contrato, PAC-SMS, o senhor já disse que não sabe para que foi esses 65 milhões de dólares. Mas o senhor sabe se houve algum benefício da Odebrecht em relação a esse contrato antes. Por exemplo, houve alguma facilitação na licitação, houve algum tipo de benefício antes do recebimento desse valor, por parte ou do governo ou de algum político, que pudesse, possivelmente, após a celebração do contrato e o recebimento do dinheiro, garantir que alguém recebesse esse valor? Doutora... O senhor entendeu a minha pergunta? Eu entendi a pergunta da senhora e... E se eu fosse responder, eu ia dizer... Eu ia responder para a senhora, acho. Então, eu não... Eu prefiro não... Não responder, porque eu não tenho certeza. Certo. Porque aí... Sim. Mas o senhor entendeu. Porque eu entendi perfeitamente. O doutor Zalete fez uma pergunta. Que pode... A posteriori. Está perfeito. É, eu lhe dou uma coisa para que se o senhor for eleito, o senhor me dá depois. Eu estou perguntando. Agora, se houve... Se o senhor ganhou uma coisa e me dá de volta o que eu lhe dei. Eu entendi perfeitamente. Mas é que, como eu não negociava, como eu não participava da relação com esses entes públicos, eu não posso afirmar que houve uma contrapartida negociada. Como eu disse, quem conhecia as contrapartidas de cada um dos contratos eram o Rogério e o Márcio, que eram as pessoas que negociavam. Eu não sei quais eram as contrapartidas. Se era benefício por não participar da licitação, se era uma informação privilegiada da licitação, ou se havia sobrepreço, então, quer dizer... Ou se havia cartel, ou se havia cartel. Isso eu não posso afirmar, porque, de fato, é uma informação que não competia a mim, que eu não sabia, de fato, com toda sinceridade. Eu não sabia quando e se era cartel, eu não sabia quando e se era algum funcionário da Petrobras que facilitou o acesso à licitação. Entendeu? Eu não sabia, em nenhum desses contratos, eu sabia, de fato, qual era... Então, vamos fazer mais algumas perguntas. Pois não. O senhor realmente não pode emitir opinião pessoal. Mas o senhor pode dizer coisas que o senhor veio a saber depois, por ouvir dizer... Basta o senhor especificar. Olha, isso aqui eu não trabalhava naquela área, mas eu soube. Porque, assim, uma empresa particular é diferente de uma empresa pública. Perfeito. Em uma empresa pública, as pessoas ficam mais resguardadas da sua área. Em uma empresa particular, normalmente, as pessoas sabem de tudo o que acontece. Então, assim, vamos dizer, o senhor trabalhou nessa área de pagamento, o senhor disse do ano tanto até quanto? Só repetindo. Entre 2007 e 2014, 2008 e 2014. Eu não fazia pagamentos. Eu não fazia pagamentos, é isso. Então, o senhor fazia pagamentos de quando até quando? A senhora disse, o senhor trabalhava nessa área de pagamento. Eu estou dizendo ao senhor o seguinte. Eu não fazia os pagamentos, eu só passava as informações. É o que interessa para mim, as informações. Perfeito. Tá. Então, essas informações são importantes no quê? A constância da informação. Perfeito. Então, você sabe, quando inicia um contrato, para quem são aqueles pagamentos, a constância daqueles pagamentos, se eu pagava aquela pessoa antes do início do contrato ou depois. Perfeito. Se aquele pagamento, ele começou antes, se aquele pagamento, ele começou depois, então você sabe. Entendi. Não é só opinião pessoal. Não. Veja, o que eu posso dizer, como rotina, é o seguinte, ninguém recebia antes da assinatura de um contrato. Como rotina, ninguém recebia. Os pagamentos eram feitos sempre após a assinatura e ao longo de alguns meses. Especificamente no contrato PAC-SMS. O contrato foi assinado em 26 de outubro de 2010, se não me engano. Pronto. Houveram pagamentos em julho de 2010. Certo? Ou para tremito. Então, se houve pagamento em julho de 2010, foi antes? Esse, pronto. Esse é um ponto fora da curva. Certo. E aí... Chegou onde eu queria. Está perfeito. Agora, se a senhora me disser. Bom, por que, então, houveram esses pagamentos? Não, aí o senhor não sabe dizer, mas chegou onde eu queria. Está perfeito. Então, eu volto a afirmar para a senhora, então, entendi a pergunta da senhora. O único que eu tenho conhecimento dos anexos que eu vou apresentar para a senhora, nós vamos poder ver pelas datas de assinatura dos contratos, não há nenhum outro que tenha havido pagamento antes da assinatura do contrato. PAC-SMS foi um caso à parte. Houveram pagamentos no ano de 2010, antes da assinatura do contrato. Agora, o que motivou esses pagamentos antecipados, eu, infelizmente, não tenho... Não, eu não tenho essa informação. Qualquer coisa que eu diga é ilação da minha parte. Então, esse pagamento em data anterior a 2010 foi para o Tremito? Foram para o Tremito e houve para o Ferrari e para o Drácula, anterior à assinatura do contrato. A assinatura do contrato. Três meses antes da assinatura do contrato. Certo. Quanto especificamente? Já tinha havido a licitação, se eu não sei? Já, já havia a licitação. Sim, o contrato, esse contrato, ele, nós, já tinha havido a licitação e esse contrato estava engavetado, estava lá em cima da mesa da diretoria da Petrobras, eu não sei quem era, mas eu me lembro da época desse contrato que a gente já estava pronto para iniciar e alguém ficava sentado em cima do contrato. Então, a licitação já estava conquistada, o contrato bastava a assinatura. Então, houveram pagamentos de um milhão de dólares, aproximadamente, para a Ferrari, antes da assinatura do contrato, nessa linha. Um milhão de reais, ou seja, 592 mil dólares para a Drácula. Houve pagamento para o camponês, aproximadamente, dois milhões e meio de reais, que dá um milhão e 463 mil dólares. E houveram três pagamentos para o tremito antes da assinatura do contrato. Os demais todos foram após a assinatura do contrato. Me desculpe se eu não tinha entendido a pergunta da senhora. Está perfeito o raciocínio da senhora. É isso. Mais alguma coisa? Não. Quer alguma coisa a acrescentar? Eu acho que só, doutor. Acho que eu consegui abordar tudo o que... Doutores, alguma consideração? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e, em seguida, lida assinado o termo que também registra o presente ato. Muito obrigado. 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 Obrigado.